Música Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondei tenho ódio e pouco de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente sempre andando Em trinta é quase beijos Eu sou terno e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Em trinta é quase beijos, é ódio, é desejo, é sono, é ternura O cansado se ama, até mesmo na cama, não bota a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor em ti Mas se falto pra ela, seu amor sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim se ainda gosto dela Respondei tenho ódio e pouco de amor por ela Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo Separando e voltando, a gente sempre andando em trinta é quase beijos Eu sou terno e ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura O cansado se ama, até mesmo na cama, não bota a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor em ti Mas se falto pra ela, seu amor sem ela Também é vazio Quem sabe pra lá? Entre tapas e beijos, é sonho, é ternura Com o cansado se ama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor em ti Mas se falto pra ela, seu amor sem ela Também é vazio Saudade vai, vai, vai Saudade vem, 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 vem De buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem De buscar Saudade vem, 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 vem Obrigado Obrigado O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sei que Cadê vocês? E agora vem E não voltou Para me fazer som E nem me gol Para de você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim pra se sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me falo Pra tudo bem Eu sempre falo Pra você E nunca mais apareceu aqui E não voltou pra mim pra se sorrir E nem voltou pra mim pra se sorrir E nunca mais E não voltou pra mim pra se sorrir Então cadê você? E não voltou pra mim pra se sorrir E não voltou pra mim pra se sorrir Eu caminhei sozinho pela rua Além com as estrelas e com a lua Entrei no banco da praça Tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio provocando E ter um beijo doce me abraçou E desde a hora cá No ponto alto do amor Já era de um beijo doce me abraçou E não voltou pra mim pra se sorrir E não voltou 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 pra se sorrir Se guarda no sombra da luta O solteiro e o solteiro O solteiro e o solteiro O orgulho e a traça Pensando no meu lado Se o mar você tá vendo a mim Guarda-me, perda, salva-me Mas não se deixe Vida se leva Se guarda no sombra da luta Sou vagabundo Vou, cara Eu Pensando nela Guarda-me, perda, salva-me Mas não se deixe Ficar sem ela Mais uma Mais uma Vai me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai virar nos meus Amar com esse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a dor E se vai em paz Tanto na entrada E se vai em paz E se vai em paz E se vai em paz Não aprendi dizer adeus Mas deixo com o seu Sem lágrimas No olhar Sua Deus se machuca O inferno vai passar O inferno vai passar E apaga as cintetrias Vamos cantar gente Sorte agora Eu vou escutando aí Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor Apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a dor Eu posso cantar E se vai em paz Pode dar E se não perdi Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que a dor E se vai em paz Eu posso cantar minha quedel... Que a dor Apesar de tanto amor Não aprendi dizer adeus Pra dor Vamos, girete, vamos! Senta com ela! Que seja então feliz Não quer pedir adeus Mas deixe você ir sem lágrimas olhar Se o adeus me machuca, o medo vai passar E apaga-se e termina Aê! Bom demais! Comigo! Você pode encontrar um sangue Mas ninguém vai te dar o que eu te perco Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode trocar e não se deixe Mas sei que você vai lembrar de mim Por sempre que o outro me tocar Agora você pode se entregar Mas não vai me esquecer, nem mesmo assim Eu vou te dar um abraço triste de paixão Em cada sonho de verão O tempo que você telefone Você vai ver Você pode provar de novos e beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Você vai te dar um abraço triste de paixão Você vai me dar um abraço triste de paixão Saudade vai chamar meu nome Eu vou te dar um abraço triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Eu vou te dar um abraço triste de verão Eu vou te dar um abraço triste de paixão Em cada sonho de verão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai ver Você vai te dar um abraço triste de paixão Não vai te dar um abraço triste de paixão Isso vai vir para ti Não vai te dar um abraço Qualquer Streetlight Nós vão um coração É grande Agradecer mais uma vez aí toda a equipe, a presença de um canal, muito bom. Essa aqui pra mim eu não sei o que vai ficar. Você, minha mão, me estrada, meu caminho. Sem você eu não sei andar sozinho, sou tão dependente de você. Chama que alimento o corpo da paixão, chuva que molhou meu coração, sou tão dependente de você. Vem no céu, me contigo, meu bem querido. 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 Amém. 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 Por que os sonhos são meus e quem coube mentira Por meio a sonhada metade e amada mentira A minha hoje foi de saudade A perfeita gata sentindo o homem pergunte Parece que vai ser o sabor que invade O mar do sabor Por me matar o ciúme O mar do sabor E aí